Ah, são tão legais! Eu amo esses bichinhos, criaturas incríveis! É tão bom ver sua rotina diária, como elas comem, nadam e tomam banho de sol. Totalmente fantástico! Vocês gostam delas, pessoal? Em nosso último vídeo com tartarugas, fizemos um terrário para elas. Ficou muito bonito e brilhante. Mas muitos comentários de vocês disseram que é bem pequeno para duas tartarugas. Além disso, agora o nosso terrário já não está tão bonito. Por isso, decidimos fazer um novo. E as nossas tartarugas terão espaço suficiente, com certeza. Então, pessoal, querem ver a nossa nova casa ser construída? Sam, preciso urgentemente da sua ajuda. Olá, Sue! Olá, pessoal! Olá, tartarugas! Sam, eu e as tartarugas precisamos da sua mão. Há muitos comentários de que nosso terrário ficou muito pequeno para duas tartarugas. Por isso, temos de mexer nisso. Você vai me ajudar? Claro! Não há problema. Vamos lá, rapazes! Nós vamos encontrar um novo lar para vocês. Ei! Você está vindo? Sammy, não era isso que eu queria dizer. Sammy! Ah! Bem, pelo menos vocês vão ficar comigo, pessoal. Ah! Tão pesado! Nossas tartarugas terão terrário novo e espaçoso. Aqui elas vão brincar, nadar e se aquecer no sol. Mas nós não temos muito sol aqui. Então vamos precisar de uma lâmpada UV. Vai brilhar como um verdadeiro sol nas nossas tartarugas com seus raios UV. E outra lâmpada de aquecimento que as manterá aquecidas. Cada terrário com criaturas vivas precisa de um filtro de água. Certifique-se de que ele é forte o suficiente para o tamanho do nosso terrário. E um termômetro, para que possamos verificar se elas têm uma temperatura confortável. Mal posso esperar para montar este terrário. Ahn... O que será que o Sammy e as tartarugas estão fazendo? Lá-da-da-da-da-da-da-da! Lá-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Sammy! Ei! Ei! Hum... Esses hamsters são uns dorminhocos. No inverno podem hibernar como ursinhos. Sammy! Acorde! Ahn... Até que enfim. Aqui está você. Conheça os seus vizinhos. As tartarugas vão ficar com você. Porque o aquário está muito apertado. Ei! Onde você vai? Hum... Não sabe nada de hospitalidade. Seja como for, vamos arranjar outra casa para vocês. Além disso, vocês não vão caber aqui, amiguinhas. Venham! Precisamos de algo para cobrir o fundo do tanque. Vejam só! É como num mar de verdade. Colocamos tudo cuidadosamente dentro. Este vai pra lá... E depois pra cá. Debaixo, teremos pedras maiores. Espalhamos o resto uniformemente pelo fundo. Assim. As tartarugas costumavam viver numa ilha pequena. Mas a nova casa será muito maior e confortável. Então, nós colocamos isso aqui. Veja este escorregador. Quem me dera eu pudesse deslizar por aqui. Agora precisamos de água. Muita água. Enchendo o tanque. Está ficando molhado aqui. Lavamos nós. Não se esqueça de instalar o filtro. Não podemos fazer isso sem ele. As nossas tartarugas definitivamente vão se habituar a este pequeno jardim. Vamos colocar um aqui também. Um pouco de vegetação perto da ilha. E um pouco de verdes aqui no canto também. Agora deixamos o filtro fazer o seu trabalho. Quase pronto. Isso parece muito bonito. Gostaram, pessoal? Então deem um joinha. E escrevam nos comentários abaixo o que acham deste terrário. Bem, então isto parece confortável o suficiente. Há espaço para todos. Por que subiram ali, rapazes? Vocês não gostaram deste lugar? Vamos lá. Não é tão mal assim aqui. Eu não entendo. Onde está o dono desta casa? Hum... Ah, aqui está ele. Olá, Gary. Gostou da casa que eu e a Sue fizemos para você? Diga olá aos seus novos vizinhos. Ei, amiguinhas. Onde estão vocês? Não estão felizes de novo? Ah, desculpe, Gary. Da próxima vez. Ei, esperem! Só precisamos cuidar das lâmpadas. Elas não são só para iluminação. Esta é uma lâmpada UV. Os seus raios ajudam as tartarugas a digerir o cálcio que recebem da comida. Desta forma, os seus ossos e carapaça ficarão muito fortes. Ah, sim. Agora as nossas tartarugas serão saudáveis. Mas essa não é a única lâmpada de que vamos precisar. Tem também uma lâmpada de aquecimento. Precisamos dela para manter a temperatura confortável no terrário. As tartarugas realmente gostam de tomar banho de sol embaixo dessa lâmpada. Ótimo! Eu acho que a temperatura do ar está ok. Mas o termômetro vai ajudar a saber com certeza. Agora vamos instalá-lo. Assim podemos ver que esta temperatura é muito confortável para as tartarugas. Ah, adivinhem quem voltou. Olá, pequenas viajantes. Onde vocês estavam? Eu simplesmente não consegui alcançá-las. Pensei que as tartarugas eram lentas. Nem sempre é assim, Sam. As tartarugas de orelhas vermelhas são predadoras. O que significa que precisam perseguir a presa. Mas nem dá pra dizer. Elas são tão doces. Pra onde você foi? Quase encontramos um novo lar pra você. Desculpe, Sue. Eu queria acomodá-las com a Remy ou o Gary, mas eles não gostaram delas. Sam, eu pedi pra você me ajudar com a mudança para um novo terrário, não para o tanque de outra pessoa. Uau! Ah, novinho em folha. Tão bonito. Eu viveria aqui. E espaçoso. Agora haverá espaço suficiente. É muito grande. Veja mais de perto. Então, amiguinhas, estão prontas para se mudar? Bem-vindas ao lar. Cuidado! Hora de nadar. A água deve estar boa. Às vezes eu queria ser uma tartaruga. Oh, não se perca no seu pequeno jardim. Olha, Sam! Parece que elas gostam. Sim, acho que estão felizes. Estão felizes, não é? E a nova ilha parece interessante para elas. Elas gostaram muito. Se pudessem falar, tenho certeza que nos diriam como estão felizes. No entanto, acho que basicamente elas não se preocupam onde viver. O principal é ter comida suficiente. Na verdade, elas comem muito. Eu sempre me perguntei quanta comida poderia caber em seus corpos pequeninos. Ei, não coma toda a comida de uma só vez. Guarde algo para mais tarde. Bem, eu acho que elas só não sabem que nós não vamos deixá-las com fome aqui. Comam quanto quiserem. Su, é um terrário fantástico. Eu gosto. E vocês, gostaram, amigos? Então deem um joinha e deixem alguns comentários abaixo. E inscrevam-se no nosso canal. Tchau! Até a próxima! Tchau, tchau!